Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 9 de julho, domingo, dia do Senhor. Quando é domingo, o padre fala dia do Senhor. É dia do Senhor porque é dia de ir à Santa Missa. Então fica o convite para você, para quem não pode ir até a igreja, pode nos acompanhar pelo YouTube Hospital de Amor. A nossa missa é transmitida às 17h30, hoje, mas temos também às 19h30, porém essa não é transmitida, é lá no Sagrado. Então fica o convite para você que pode ir até a igreja, venha rezar conosco ou vá na sua paróquia, a paróquia que você pertence. Tá bom? É muito, muito, muito importante eu participar da Santa Missa, eu viver essa experiência, eu poder comungar. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que que neste domingo Deus quer falar para nós. O Evangelho é de São Mateus, o Evangelho capítulo 11, versículos de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante, neste domingo, nós estamos no 14º domingo do tempo comum, E Jesus vem se colocar junto de nós, para aliviar o peso do nosso fardo. Jesus vem se colocar e falar para mim, falar para você, que Ele quer aliviar o peso da tua cruz. Não tem como a gente tirar, arrancar, cortar um pedaço da cruz. Mas Jesus, Ele alivia o peso da cruz. Quando a gente pega a primeira leitura de hoje, da profecia de Zacarias, ali já está anunciando a chegada desse humilde que vem montado num jumentinho, Um potro cria de jumenta, eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, Ele salva, é humilde. Jesus que vem na sua humildade, já está anunciado ali no Antigo Testamento, para que a gente possa já ter esta certeza daquele que vem e vem para nos salvar. Agora, eu preciso, eu preciso estar aberto para receber esse Jesus. O Salmo vai dizer, bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. É poder bem dizer, é dizer bem, poder ali olhar para esse nome que tem poder, louvar, exaltar esse nome que tem poder. E aí a gente vai para a segunda leitura, né? E a segunda leitura, ela faz uma conexão com a primeira leitura, porque a primeira leitura vai começar, olha, eu te louvo, ó Pai. Por que escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos? Tem muitas coisas que não é com a inteligência que a gente vai conseguir entender. Não, não vamos conseguir entender. Então, lógico, a fé, ela não caminha afastado da razão. A fé e a razão caminham juntas. Mas nem com toda a razão do mundo a gente vai conseguir entender alguns mistérios de Deus. E muitas pessoas, por não conseguirem entender pela razão, perdem a fé. Mas eu preciso entender também pela fé. É como se eu necessito usar os dois óculos. Ah, mas na razão não faz sentido. Tá, mas e no óculos da fé? Na razão muitas coisas não fazem sentido. Mas eu preciso fazer sentido com o óculos da fé. Então, e olha o que a segunda leitura São Paulo está tentando falar para nós, irmãos. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. São Paulo está dizendo, olha, nós não somos só carne. Por que você quer viver só carne? Viver só carne é viver só matéria. Viver só carne é viver só prazer. Viver só carne é viver para este mundo. Mas eu preciso viver sabendo que eu tenho uma alma, que eu tenho espírito. E que um dia, né, o meu corpo, matéria vai se... Vai chegar ao fim, mas a minha vida ela vai continuar. Porque a minha alma vai pra junto de Deus. E ele fala, olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. Então, aquele que ressuscitou Jesus, vive e ficará também em vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, se eu tenho o Espírito Santo, o Espírito de Jesus dentro de mim, eu também viverei a ressurreição. É isso que São Paulo está dizendo. Portanto, irmãos, temos uma dúvida, mas não para com a carne, para vivemos segundo a carne. Pois se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Então, São Paulo está dizendo, olha, e a nossa vivência do espiritual também vai estar ali numa condição onde eu não vou me colocar a viver tudo o que é do carnal. Lembrando daquela frase, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo nós podemos, mas nem tudo vai nos fazer bem. E quando eu tenho a preocupação com o espiritual, eu fico muito mais cauteloso, muito mais cuidadoso. Às vezes as pessoas vão dizer, é, mas não existe isso, a igreja coloca isso, tem que fazer tudo o que tem vontade, tem que... Tá, você está vivendo só segundo a matéria, só segundo o corpo, a carne. Você não está levando em consideração o espírito, e aí a gente precisa mudar esse óculos, né? Colocar com o óculos da fé, com o óculos espiritual, né? Então aí eu vou entender, não, isso não faz bem para a minha alma. Isso pode até fazer bem para o meu corpo, mas não faz bem para a minha alma. Então hoje, esse entendimento muitas vezes a gente não vai conseguir, só vai conseguir através da fé. Por isso que ele fala, mas revelastes aos pequeninos. Quantas senhorinhas, quantas pessoas ali tão humildes e tão simples, e que tem um entendimento muito maior. Através da fé, das coisas de Deus, que muitos doutorados e letrados, né? Mas, que a gente tenha certeza que Jesus, ele está sempre de braços abertos, nos acolhendo, nós que estamos cansados e fatigados. Ele que vai nos dizer, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E até a gente fala, Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Que eu possa aprender de Jesus, a sua mansidão, a sua humildade, para poder mudar também a minha conduta de vida. Vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Opo nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.